Vai ser o vídeo mais visto do seu canal. 300 cavalos. Velho do céu. Ó. Ah, rosca. Aqui não. Aqui não? É, marcha, 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 marcha. Vai, 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 vai. E assim a gente começa o vídeo mais da hora que a gente já gravou no canal. A gente tá gravando depois. Foi um rolê numa Kombi com motor de áudio S3. É verdade, estamos vendo na ultração traseira. Todo originalzinho. Tá andando com o FT500. De verdade, o bagulho tá insano. 300 cavalos. A gente acelerou ele na pista. Chamamos o Up, chamamos o BMW. Mano, o melhor rolê da minha vida. Esse carro todo mundo precisaria andar um dia. Agora a gente vai mostrar um pouquinho do que rolo aqui na oficina. Dos carros que estão aqui. E depois o bendito rolê com o carro mais insano. É impossível. De verdade, é impossível. Qualquer um que gosta de carro, não compartilhar esse vídeo e não deixar o like. É impossível. Se você gosta de carro, com certeza você vai compartilhar e vai deixar o like. Bom, tamo junto. Simão, o Ash Zone que nos proporcionou esse vídeo. Mano, tá no início do vídeo. Ah! Tá no início do vídeo. Eu tô gravando depois. Porque a abertura que eu fiz não condiz com o rolê, velho. Entendi. O bagulho é insano. Não é? Se eu volto assim, ó. Com essa cara de besta. Você sorri do começo ao fim. Não tem como. Do momento que ele tem no carro, a hora que eu saí do carro tava com sorriso na cara, velho. Não, sério. O carro é sensacional. Bom, segue eles no Instagram que eles proporcionaram a gente a este rolê. E bora pro vídeo logo. Ah, e aí, velho? Ficuridade? Vou sair no vídeo? Vai sair no vídeo. Vou mandar vídeo pra minha mãe. Nossa, cara, que legal, hein? O seu... É, isso aqui é bem discreto. É, tô vendo, cara. É da hora, velho. Vai, manda um abraço aí pra todo mundo aí que você quer ficar com o dinheiro. Ah, quer mandar um abraço pro Dub, meu amigo. Aqui, ó. Vem cá, Dub. Manda um abraço. Pra mim também. Eu nunca andei com ele acelerando o carro, mas ele tá montando um Civic ali, que esse eu vou andar. Tá vendo? Os caras é cagão. Ao invés de andar no de 280 cavalos turbo, quer andar no 190 aspiradinho. Ah, mas o aspirado tem aquele barulho também, né? Bem, vai vir com aquele... Então, esse é o legal do Civic SE, que parece que anda, mas não anda. Então, você tá com a adrenalina, tesão de dirigir o carro, gritando e ele tá devagarzinho. Não, mas eu vou andar com ele. Aí, só que quando o J2 estiver pronto, ele vai ter que andar comigo no J2. É, no cabelo elétrico, velho. Não, não é, não. É um chinês. Calma, relaxa. É um pastelzinho de flango. Um pastelzinho de flango. Bom, satisfação, Ale. Obrigado, mano. Tamo junto, mano. Bom vídeo aí pra vocês. E é nóis. Valeu, mano. Bora gravar, que hoje a gente tem... Ah, boa. Vocês estão bem acompanhados hoje, viu? Posso ser pé quente aqui? Pode. Vai ser o vídeo mais visto do seu canal. Vai por mim. Amém. Qual o maior visto lá? De players cars deu 70 mil. Não, vai passar de 100 mil. Vai por mim. Beijo. Tchau, galera. Valeu, obrigado, Albeck. Tamo junto, irmão. Existe uma vanzinha dele, a Vanessa. Pra quem não conhece, ainda ali comprou uma vanzinha da Jaque. Dois mil anos depois. Aproveitando rapidão aqui, só pra mostrar a sua vanzinha nova. Você vai me zoar, né? Não, não, não. Você gosta de me zoar. O que foi agora? Ele gosta de me zoar, galera. Ele adora me zoar. Eu queria ver a escadinha abrindo aqui, mano. Ah, tá. Você quer ver a escadinha aqui, né? Tem, não deixa a gente ter uma escadinha. Ah, tem uma escadinha. Tá, mas tem um banquinho ali que eu ponho aqui pra subir. Cara, pra quem é curioso pra ver como é que é os bastidores aqui de dentro. Galera, olha só, hein? Não, essa daqui é a Vanessa, né? Essa é a Vanessa. Esse carro aqui a gente adquiriu pra uso do canal, pros nossos trampos, né? E pro nosso dia a dia também, né? Já fui pra praia com ela, já levei. Caralho, que louco. Mano, é curiosidade da galera pra saber de onde vem esses nomes, hein, velho? O que é Tinder? O que é Match? Você quer me ferrar com a leca, né, velho? Ô, leque, o que você quer? Eu tô falando, não sei se você quer me ferrar, velho. É verdade. Me ferrar com a leca. Dá a saída, faz um borrachão pra nós aí. Mas não, não, calma. Essa aqui... Carrega, pô, vai vir turbo aí? Ela é turbo, né? Ela é 2.0 turbo, mas assim, 2.100 quilos, não dá pra forçar muito, né? Ah, entendi. É, ó o caminhão aqui, eu não quero que você esteja atropelado. Nossa, eu vou ser atropelado aí, ó. É, agora não. Aí é sacanagem, né? Pô, mas... Não é um Thiago Romano, né, velho? Você quer, não? Pô, mas aí, eu tô esperando os orbital, aro vim, tipo... Vai, vai vir, vai vir orbital. Vai vir, um vetro de pareia aí também, né? Aguarde e confie. Opa, beleza. Valeu, olha, mais uma vez, satisfação, cara. Valeu, mano, não filma eu entrando não, porque eu tenho que pular. Eita, pô! Valeu, mano! Valeu, velho. E aí, galera? Aí, ó. Valeu, sim, hein? Uou! Ah, olha só, tem quase um flutter. Valeu, velho. Essa Kombi aqui tá com o motor de Audi S3, a gente vai falar dela. Mas tem aqui, ó. Saúde A4, que é do Simon. Lasanheiro, ele tá lá atrás me enchendo saco ainda, né? O que que tá fazendo nesse Gol aqui? Esse? Esse é o Gol GTI 2.0 GTI de verdade. Original mesmo. Original. Sem traveco. E aí veio colocar aquele acessório que dá uma potência a mais no carro, entendeu? Turbo virtual? É isso. O turbo de escapamento lá, que só fica subindo. Caralho. Que tamanho que é essa? Ponto. Essa, na verdade, ela é uma 5048, mais ou menos. Só que ela é ovulada, né? Ela é toda diferente, né? Aí, aqui, rapaziada. Pra quem não sabe, a gente tá montando o único Civic SI automático da história. Não, mentira. Eu descobri como é o segundo. Tem um que fizeram nos Estados Unidos com motor de Jetta. Pegaram o Civic SI e colocaram o DSG. Eu nem sabia que dava. Quer dizer, que dá, dá, né? Tudo dá, mas... O cara deve ter gastado um dinheiro, velho. Eu acho que isso aí foi uma provocação contra os rondeiros, isso aí, eu acho. Eu não, eu colocaria. Se eu tivesse câmbio, eu colocaria. Você ia juntar o melhor do Civic SI, que é o motor. O melhor do Jetta, que é o câmbio. Então, pá, aqui pra ele não ficar chateado que não tá mexendo no carro, entendeu? Bom, meu advogado vai entrar em contato com você depois, por causa do processo que eu vou abrir. Ui! O que que tá fazendo nesse Fusca aqui? Suspensão dianteira, pisca. E o farol só funciona quando você dá um soco no volante, entendeu? Ele é o motor original? Não, é tudo original. Ali eu já sei o que aconteceu. É, ali é o carro do seu pai, que deu uma desbielada. Aí ali é um segredo. É, esse aqui não pode... Ali veio fazer linha de combustível que a gente faz em inox. A linha de combustível é toda inox. Inox? Você já viu? Não. Vamos ali pra você ver. Olha lá a linha de chão. Tá vendo? Qual a principal vantagem? Tá tudo molhando. A mangueira. Tá tudo molhando. Que tem vida... Tem data, né? Tem tempo de vida útil, é uma mangueira. E até tipo de ficar raspando no chão, né? A mangueira. Mas é da questão de... Durabilidade. Não, não. Isso não. É mais de durabilidade, mano. Agora vamos pra parte mais legal do vídeo. Que é o... Eu já andei nesse carro, na verdade, pra quem não sabe, né? Ontem, a gente tava aqui trocando uma ideia. O Simon me falou dessa Kombi com motor de OGC3. E aí a gente levou pra dar um rolê. Mano, com certeza tá no topo dos carros mais divertidos que eu já andei, cara. Rapaziada, é improvisada essa parte, mas vamos lá. A gente deu... Tá aparecendo os stories aí pra vocês. De verdade. É um... Mano, é uma cadeira elétrica sensacional. Kombi não faz curva, como vocês sabem. Mas, mano, é um tesão andar nesse carro. Ele tá com flutter. Ele tá com roda bonita. Ele tá totalmente slipper, se você olhar assim, por fora. Não tem nada demais que entregue. Mais um puta de um ronco lá dentro. Mano, ainda é uma Kombi. Então, você tá no banco da frente, você já tá vendo o final do carro, tá ligado? É muito, muito diferente. Eu nunca vi nada na minha vida igual isso aqui. De verdade, é algo que não tem comparação nada na vida. Eu já andei no GTR do Davi Almonacid de 700 cavalos. Já andei em Skyline do Petrohead. Já andei em Marinho muito carro. Todos os carros têm uma particularidade. Mas esse aqui... Puta que pariu. Faz assim, ó. Enquanto ele tá lá, fica com um steakzinho. Uma produção boa desse carro pra você ver os detalhes dele. E a gente já volta pra falar da parte técnica, fechou? Então segura a produção top em 3, 2, 1... E a gente já volta pra falar da parte técnica, fechou? O motor é a 111, né? Que aí já é refrigerada a água, né? Já tem toda a parte de radiador na frente. Já é tudo feito nessa parte de água, né? Agora, além do motor, a gente vai falar. Mas por dentro o cara refez tudo. É, na verdade ela já tem o freio maior. As rodas são roda 17. Né? Daquelas Porschezinhas. E aí eu quero que você mostre aqui, ó, pro pessoal. O diferencial, né? Aqui, ó. Ele refez toda a parte de carpete do carro. Bancos, caramelos. Tem um regue top gigantesco também. Que vai daqui até lá no fundo. É, os manômetros aqui são Porsche. É, RPM, velocidade, combustível, né? A parte de instrumentação. Pedal e acelerador eletrônico. Porque o motor que tá nela é acelerador eletrônico. As alavanca Billet. Aqui essa é uma outra marca, mas a mais conhecida é a Billet, né? Que é mais cumpridona. E tá gerenciado por uma FT500 Lite. Agora, tirando toda a parte do carro de pena, tem a parte mais legal, né? Ó, pessoal, o carro tá sujo porque vai lavar pra entregar pro cliente. Ó, carpete tudo feito. Os bancos caramelos. Tudo feito com muito bom gosto. Esse maluco tem um puta de bom gosto, velho. E aí, aqui que eu... Tem coragem pra acelerar, né? A gente tem que pensar que é uma Kombi, hein? E a Kombi do teto alto, né? O porta-mala. Aqui é onde vai os cadeirantes. Ih, a sua cadeira fica aí. E o mais louco, ó. Isso aqui, estamos vendo que é uma quinta roda, certo? Agora, dá um zoom aqui, ó, no buraco, o que tem atrás da roda, hein? Puxa! Sério isso? Dá pra ver? Dá. Olha lá, um reservatório de água. Reservatório de água do carro fica aqui. Motor da Audi S3, aquela 8P, né? É, o L20, né? Que é o cabeçote 20 válvulas. Caralho, velho. Detetado, trampo absurdo. E é tudo original? O motor é todo original. Aqui usa turbina original, coletor, tudo original. Pro combate cerâmica, né? Pra fazer retenção de calor. Colocou o intakezinho ali, ó, só o filtro. Não, aqui tem um intake com filtro aqui, né? O que é bem interessante? Não, tá de FT, né? Tá de FT. E aqui, ó, esse aqui é bem legal, ó, é um intercooler. Que ele tem uma ventoinha que faz uma ventilação forçada e quando entra a pressão positiva do turbo, a ventoinha liga pra fazer uma ventilação forçada no intercooler. Então, se a gente fosse fazer um intercooler pra tomar um ar direto, tem um trecor lá na frente, né? Então, o lateral fica bem refrigerado. Porque ele pega o ar que entra nessa lateral, né? Igual das Kombi mesmo. Aí o ar desce pra cá e ele faz uma ventilação forçada, né? Pra dentro do motor. Você já passando o rolo desse carro, já? 300 cavalos. Andar com 1,5kg de pressão. Com a Kombi com o motor, já um de S3 e 300 cavalos. Andar com 1,5kg de pressão de Futec. Diferente, né? FT500, né? FT500. De verdade. Eu fico sem palavras quando o cara molda um projeto desse, velho. Não tem cadeira elétrica mais da hora do que essa. E o melhor, não tem nenhuma pessoa que não anda que não tenha um sorriso no rosto. Agora, o mais legal, vamos andar, né? Ah, você fez pra mim, sério? Vou mandar, aí, ó. Pô, velho, pegaria a estrada desse carro aqui desse jeito. Desculpe! Legal. É bom que não dá sono, né? Você tá com medo do vídeo inteiro. Calma! Foi uma luxa, cara pra caralho, né? Não vai junto. Tem esse flunkerzinho ainda, velho. Ô, Guedes, agora imagina, você tá no farol. Você é o ganhador do Jetta, vai. E aí, você tá de Jetta no farol. Aí, você olha pro lado, chega uma Kombi. Aí, o cara fala, vamos? Você fala, ha, trouxa. Vou entubar uma Kombi pro histórico. E aí, você toma uma... O cara, pelo contrário, o cara fala assim, ah, nem vou perder tempo com essa Kombi, não. Não, mas você tá na estrada, velho. A 180, aí você vê uma... 180 esse carro aqui deve ser passado, né? Quase da aerodinâmica. Mas, vai, vamos jogar 120. Aí, você vê crescer um farol ou uma Kombi. Aí, você fala, vai se foder. Reduz e vai. Aí, você vai reproduzir a Kombi e tá atrás também. Mano, você é louco. Aí, você é obrigado a pedir pro cara parar pra perguntar o que tem. Não, na hora. Ele ia parar na hora pra perguntar. Se bem que a 220, você não teria coragem de andar com esse carro não. Mano, se os Correios tivessem uma porra dessa, eu não ia atrasar a entrega nenhuma, cara. Não, imagina o caldo de cana, que delícia. Pô, o Palmito é um torque da porra, né, velho? A minha dúvida é só se ela faz curva. Não, isso não. Ela não faz, não faz. É Kombi, né, Guedes? A gente não vai fazer curva. O fogo é muito divertido, velho. Todo mundo precisaria passar com uma experiência dessa na vida. Dá uma vontade de pegar o Corse, cara. Agora é do Dan. Mano, isso aí é louco. Isso aqui é... Se você falar pros seus amigos, ninguém acredita, né? Ainda mais hoje, 1º de abril, ninguém vai acreditar. O Jornal é uma Kombi com o motor de áudio. Agora imagina o Guedes, até você. Pensa no vídeo, mano. Tá na curva, já. Como que esse cara acordou um dia e falou Mano, eu tenho uma Kombi, eu vou cortar o motor de áudio S3. Mas isso aí é o tipo de cara que tem já em casa um motor guardado pra alguma coisa e tem uma Kombi que não usa. Então o cara para e fala... É a única explicação, velho. Pera aí, eu acho que eu consigo juntar os dois. Ontem a gente tava no posto, o Simon cortou de gênero, os caras nem me matam. Ah, agora você fica com medo, né? Quando você vai dirigindo, a pessoa fica garançada. Mas o meu carro tem airbag, tem motor na frente. Aqui também, olha o espaço que tem na frente. Tem motor na frente. Meu dinheiro e o barão. Ô Guedes, você viu o vídeo do Debbie batendo a cara no painel? Eu tenho medo de S3 causadiça. Ai, caralho. Coloca aí, editor, coloca aí. Caralho, o que é? Caralho, o que é? Vai fazer um bagulho bizarro esse carro, mano. É muito gostoso, velho. É muito gostoso. Acabou de entrar... Pedrinho, vamos parar no ponto ali, para falar que a cotia está lá, amigo. Acabou de entrar para a lista de carros que eu teria, viu, mano? Praia Grande Santos Guarujá. Esse maluco ia fazer o pastel bem rápido, velho. Tem uma sinfonia. Vamos pegar o luto. Busca, busca. Olha lá o outro, olha lá. Olha lá, empurra. Vai que eu vou abrir esse aqui. Olha lá. Olha aí. Olha lá o outro que... Olha lá o outro. O outro... O outro... O outro... O outro baixou o baixo lá de tanta graça. Ele falou isso mesmo, mano. É porque eu não dei zoos, mano. Ele falou... Eita porra, ele baixou a marcha da Pagoneita, é desgraça Olha lá o bolo do avião, olha lá o bolo do avião Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Aí tá vindo aí, tá vindo aí, tá vindo aí, tá vindo aí, ó, aí ó Caralho, mano Imagina esse cara É o melhor vídeo da minha vida, velho Imagina esse cara no postinho falando que tomou pau de uma Kombi hoje Com quatro dentro do carro Rapaziada, é o seguinte, quinta-feira hoje, num postinho o cara vai chegar e falar Tava na Raposo de esportivo, uma Kombi com quatro caras fazendo flunk Tomei benga Vai, Guedão, vai, Guedão, vai, Guedão Vai, Guedão, vai, Guedão Vai, Guedão, vai, Guedão, vai, Guedão, não, 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 eu falo no lugar nada a ver É o cara, o cara já, aí, ó Tomalho, vai, tá, uma continha extra, dois, três, cinquenta, até ali mais ou menos Mais ou menos? Que porra é essa, velho? Bom, gente, vai Guedão Até ali mais ou menos Calma que agora eu não tô segurando São Paulo 2 até ali mais ou menos A mulher tava rindo, entendeu? O nome de máscara deu pra ver a cara dela Velho, pro céu Ó, os caras É o final É, marcha, marcha, marcha Vai buscar, vai buscar Vai buscar, vai buscar Calma, calma Vem cá, vem cá Velho buzinando, você viu? Oi, foi Deu mal o salto pra nós Mano Nossa, nós é uns demônio mesmo, né? Ah, eu ia sair caçando gente Vamos lá pra agora Olha lá, manda bem Ele veio atrás Não, ele vai... E aí? Ele vai abastecer Passeando? Gostou da Kombi? É devagar isso aí Só que tem estabilidade não Opa, aqui é motor de S3 Não, os aviões continuam agindo a Kombi Não O freio tem Sim Esse carro, que é sempre ator Todo mundo com esse carro, plantar uma vez Tem que cobrar ingresso, né? Opa, vem Trubras, falarem Agora que eu já tenho, falarem, mano Se falarem 200 pontos pra andar, eu pagaria, vem Eu pagaria É muito divertido, mano Imagina eu passando isso aqui na Avenida Europa Os caras de Porsche Tem que colocar um adesivo escolar na lateral Escolar? Caralho Cara, eu teria um carrinho assim Eu teria um carrinho assim de verdade Nossa, velho, o que é que é, velho? Vou oferecer parcelinha de mil para ele Você ia pagar até sua vinda se formar? É, é Acho que dá É Bom, rapaziada Aqui a gente finaliza De verdade Foi o rolê mais insano O AX One, não tenho palavras pra agradecer O negócio é muito louco, né? Essa Kombi é muito, muito divertida Não, mano É diferenciado Eu gosto de coisa diferenciada E aqui está Peço mais uma vez que você compartilhe esse vídeo Deixa aquele likezinho de tetra Todo dia tem vídeo novo no canal E é nóis Até amanhã, valeu